Eu sou o Rodrigues do PSOL do Pará. Sou servidor público. O ajuste fiscal não pode atingir os pobres e os servidores públicos. O governo quer economizar 64 milhões, mas paga uma dívida interna e externa que são ilegais e impagáveis. Aliás, há uma dívida de grandes empresas no valor de 1,162,000,000 de reais. Por que não cobrar? Os 500 maiores devedores devem ao povo brasileiro e aos seus servidores quase 400 bilhões de reais. São 392 mais propriamente. Não é admissível que o Poder Judiciário, através do Supremo, elabore um projeto, lute pela aprovação desse projeto, argumente junto ao Ministério do Planejamento que há recursos para cumprir com o que está previsto no projeto. Projeto aprovado, o governo vete com apoio do Supremo, do seu presidente, inclusive, o Sr. Lewandowski. É inadmissível, é uma desmoralização querer agora transformar os servidores que há uma década não têm reajuste em algozes, em produtores da crise econômica e financeira e moral e ética a que o país está submetido. Não! Sem fortalecimento do Poder Judiciário, o que significa não apenas o super salário de ministros e desembargadores. Significa a valorização dos servidores do Poder Judiciário. Não se pode falar em democracia. Logo, não se pode falar em combate à corrupção. Não se pode avançar em processos que implicarão em recuperar dívidas que as grandes empresas têm com o povo brasileiro. Por isso, temos que dizer não ao veto 26. Por uma questão de justiça. Valeu, seu citado. Muito obrigado. Obrigado.